o face app um aplicativo gratuito que virou febre mundial que entre suas funções permite que o usuário faça através de uma foto uma simulação de como seria mais velho e outras combinações pode custar caro isso porque o aplicativo que aos olhos da maioria das pessoas é apenas um app inofensivo é recheado de inteligência artificial e a maioria dos usuários não sabem que por trás de uma simples brincadeira pode estar dando liberdade demais para uma empresa acessar seus dados um artigo do advogado e professor Marcílio Guedes Drummond publicado no site Jus Brasil informa que os usuários do face app podem até não perceber mas estão pagando caro por ele não é difícil de entender afinal ninguém faria gratuitamente algo tão interessante e recheado de inteligência artificial tem mais o app foi criado por uma empresa russa que não é uma organização benevolente criadora de uma diversão gratuita sendo assim os usuários do face app estão pagando a empresa com seus próprios dados presentes e potencialmente futuros segundo o advogado Marcílio explica que vivemos de um mundo guiado por dados em função da quarta revolução industrial cibernética e esses dados possuem enorme valor e utilidade sobretudo quando podem ser organizados e classificados então o que a empresa faz é recolher informações sobre os utilizadores e com essas informações está construindo um enorme e valioso banco de dados tudo isso com autorização e que a empresa é recolher informações sobre os usuários que baixam o app e concordam com todos os termos da empresa entre eles coletar todo o conteúdo do usuário publicado no app monitorar quais páginas da web foram visitadas pelo usuário coletar o endereço ip tipo de navegador páginas de referência saída e urls número de cliques e como você interage com links no serviço nomes de domínio páginas de destino páginas visualizadas e outras informações desse tipo acessar coletar monitorar armazenar em seu dispositivo eu armazenar remotamente um ou mais identificadores de dispositivo e por meio dessa enorme quantidade de dados captados e armazenados a empresa pode também treinar cada vez mais os seus algoritmos de inteligência artificial como já fez e continua fazendo o google inclusive a política de privacidade do face app traz amplas possibilidades de utilização dos dados do usuário como por exemplo fornecer conteúdo e informações personalizadas para você e outras pessoas que podem incluir anúncios online ou outras formas de marketing fornecer melhorar testar e monitorar a eficácia do serviço da empresa desenvolver e testar novos produtos e recursos monitorar métricas como número total de clientes visitantes tráfego e padrões demográficos pode ainda diagnosticar ou corrigir problemas de tecnologia atualizar automaticamente o aplicativo face app no seu dispositivo e todos esses dados são muito valiosos porque podem contribuir para um maior percentual de acerto nas análises relacionadas ao reconhecimento facial na ampliação dos bancos de dados e no desenvolvimento e treinamento de algoritmos de inteligência artificial de reconhecimento facial cabendo ressaltar que assim como o autor do artigo meu compromisso é com a informação inclusive como não tem sede no brasil pode ser difícil acionar o seu face app na justiça no caso de um vazamento de dados massivo ou mesmo em qualquer questão jurídica então pode ser que você não se importe com o uso dos seus dados afinal de contas isso é um direito seu obrigado pela audiência inscreva-se no canal e ative o sino para receber notificações sobre novos vídeos aqui você fica bem informado e aí